Vendi meu carrinho, meu MG, fiquei com algum dinheirinho e vim para São Paulo. E comecei a fazer conta. Eu não tinha ideia do que pudesse acontecer. Eu fiz uma continha e tudo, eu era aplicado. E fui morar num hotel que eu vou dizer, eu não recomendaria muito para as moças de fino trato, não. Num lugar chamado Praça Júlio Mesquita, onde hoje é a Boca do Lixo. Não, era a Boca do Lixo, que se chamava Boca do Lixo, hoje é Cracolândia. Fui morar ali, doido para atravessar a rua e comer aquele filé do Moraes, que era uma coisa maravilhosa. Tem até hoje. Eu fui, a Record me fez uma homenagem, a TV Record me fez uma homenagem, há uns três anos atrás, que me levou às lágrimas. Porque eu contei isso e um produtor do programa da Sabrina Sato, armaram, sem que eu soubesse de nada, e me levaram lá. Me levaram no filé do Moraes.